Esse é o lançamento do Despertar da Armadura da Júnior de Camaleão E por que não falar depois de mais de um ano aqui no canal que eu já inserir a review da Júnior Se eu não me engano, falar um pouquinho mais dela, muita coisa mudou Desde que foi lançado o jogo, afinal de contas a Júnior estreou com o servidor Então vamos falar um pouquinho do que mudou, das suas vantagens, das suas fraquezas, dos seus cutters, das suas estratégias E mostrar a importância que a Júnior tem E caso você não consiga enfrentar ela tão bem, te dar algumas dicas sobre isso Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nenksangse Awakening Porque o vídeo de hoje vamos falar da nossa Nuraça Júnior de Camaleão E aí, ela está em qual percentual dos times seu no PVP? Ela está normalmente acima de 90% das minhas formações que eu monto no PVP Que eu vou compartilhar aqui pra vocês, né? Essa daqui não vai ter uma gameplay porque a Júnior dispensa gameplays Por isso que eu vou ficar focado apenas na parte estratégica pra vocês, beleza? Então vamos falar um pouquinho aí sobre a Júnior Pra começar, a Júnior, ela teve a sua Desperta da Armadura Concede pra nossas contas um 200 pontos de vida, tá ok? É um classe A e o que que muda na Júnior mediante a isso tudo? Eu diria pra vocês que seria o melhor Desperta da Armadura Afinal de contas, a Júnior é um personagem meta Ela entra no meu top 10 fácil Personagem de PVP e PVE É essencial, eu não sei o que seria da minha vida sem a Júnior Inclusive eu adoraria ter, tipo assim, um PVP onde personagens mais utilizados Já são automaticamente banidos Que a Júnior com certeza iria entrar nisso daí A Júnior ganha um reforço, né? Nessa habilidade aqui, a trepadeira Que inclusive é a habilidade principal dela Ela aumenta aqui a diferença do dano de 80% para 90% Então vamos esclarecer aqui uma dúvida Pra quem não sabe como que funciona a trepadeira E acha que ela só distribui o dano Ela distribui o dano, mas não é simplesmente distribuir todo o dano Ela literalmente, despertando a Armadura dela O alvo principal, ele vai sofrer 10% do dano Então se você bateu lá 50 mil no alvo principal Você vai pegar 10% daquele dano Vai causar nele, por exemplo, 5 mil Aí já vamos ignorar o cálculo de defesa e tal Porque eu não manjo como é que faço Beleza, 10% de 50 mil Causou 5 mil de dano no alvo principal E os outros 45 mil vai ser distribuído Em toda a formação Inclusive no alvo principal, tá certo? Então é assim que funciona a distribuição do dano da trepadeira Atualmente sem despertar, né? Até a galera começar a despertar aí O que que faz nesse mesmo exemplo? Ele vai pegar 20% do dano Então de 50 mil vai dar 10 mil de dano no alvo principal E os outros 40 mil vai distribuir no restante da equipe Inclusive no alvo principal É isso aí A trepadeira, ela se beneficia Principalmente quando você tem muitos personagens E invocações entram na lista Então utilizar personagens que invocam Que atualmente não temos ninguém relevante no meta Só temos o cano de gêmeos Mas acaba que o fantasma dele É uma invocação, mas não conta com uma invocação É uma coisa bem estranha Mas antigamente quando tinha o Hyo de esquila E o Poseidon no meta Era interessante que ele distribuía o dano Para as invocações Isso é fantástico E uma curiosidade da June Ela aqui ativa a trepadeira E ela só cancela a trepadeira Na próxima rodada dela Então se você tira ela com o triângulo Por exemplo do cano Ela não cancela a trepadeira Ela sai da trepadeira, né? Pula o turno dela E a trepadeira fica ligada com as demais unidades da sua formação Isso é uma curiosidade Eu gostaria de saber só se ela foi engolida Pela armadura dos mortos Se a trepadeira vai ficar eternamente ligada lá Na formação do oponente Fica aí uma curiosidade minha Que eu não cheguei a testar E preguiça de testar também Quem sabe em live eu faça um dia Já coupei, né? Minha armadura dos mortos Para fazer o vídeo do Icky, né? Que zica Para quem não ouviu o vídeo do Icky Link aí nos cards A gente falou um pouquinho da habilidade Como é que funciona a trepadeira dela Vamos falar agora de quem que ela é counter Ela é literalmente counter Principalmente de atacantes de alvo único Por exemplo Framigerado, Cana de Gêmeos Borboletão Um Seiya Divino Até do Deus Hades Isso aí é bem interessante Para falar a verdade Porque isso faz com que Ela tire aí o potencial Desses tipos de atacantes de alvo único Que tem atualmente E os possíveis que serão lançados Fazer com que eles enfraqueçam bastante Já já eu falo dos personagens Que não faz muita diferença A June, beleza? Mas esses aqui são tipos de personagens Que a June realmente consegue aí Neutralizar Mas além disso Ela consegue ter um dos melhores combos Atualmente no PVP Que é A trepadeira mais cura Isso mesmo Você distribuiu o dano quase Homojo... Homo... 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 Odisseus E XUMM dependendo da formação Já que o XUMM vai favorecer times lento Então isso é fantástico É um dos combos mais fortes que nós temos Que faz com que você tenha uma sobrevida Bem da hora no PVP Então se você não tem um desses três curandeiros Eu recomendo você correr atrás Para usar essa estratégia de trepadeira mais cura Que só quem utiliza sabe como é chato enfrentar E claro, boa parte de personagens Que demoram a ficarem fortes em campo Por exemplo, um Doku Um Milo que tem que atacar três vezes O Shura que tem que estacar o seu dano O Afrojit que tem que distribuir as suas rosas Ela vai dar uma pós-vida muito boa Para esses tipos de personagens Fazendo com que eles vão ficando realmente Sendo um perigo no decorrer da luta Já que o oponente não consegue eliminar eles Tão facilmente E para fechar com a chave de ouro Ela ainda é uma classe A A gente vai estar aí no level endgame E ainda por cima a GTA Card vai ficar dando O fragmento dela para a gente Infinitamente Mas é isso mesmo Isso aí seria um dos pontos focos da Júnior O principal ponto forte Fora que ela custa muito de energia Naquela coisa tão estrondosa Para a gente socar aí alguma formação Mas beleza Aqui eu falei dos pontos focos da Júnior Vamos falar dos pontos fracos da Júnior Mas antes não esqueça de deixar o meu nome no canal Deixando o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Beleza? Então vamos falar agora dos pontos fracos da Júnior Para começar Se você tem dificuldade em enfrentar uma Júnior Eu recomendo você só colocar um controle no seu time Chaca Sacerdotiza Ursão Então se você colocar algum controle Que neutraliza aí a Júnior Quase certo O componente pode ter um time aí Que ele está querendo proteger alguém Por ser papel demais E aí você consegue finalizar alguém facilmente Principalmente se você já tem Alguns dos atacantes roubadinhos Tipo um cano Sei lá Ou um choro com dupla luna Enfim Independente se você tem uma estratégia De eliminar o alvo facilmente Aí é só você colocar o controle Que pronto Júnior Não é um problema tão grande assim Anteriormente a gente utilizava mais Pelas lutas serem mais lentas Agora dá para usar mais ou menos Mas a gente tem muitas opções Para utilizar violência de Ares Mas caso você não tenha ninguém aí Que seja tão perigoso Para você usar a violência de Ares É uma boa oportunidade Para você utilizar na Júnior E acabar com a defesa dele A partir da terceira rodada Então fica mais uma dica aí Embora eu não estou utilizando mais violência de Ares Porque eu já tenho um time Que eu consigo enfrentar a Júnior Mas se você tem alguma dificuldade Fica aí uma dica Violência de Ares nela E aí você acaba com a redução de dano dela também Para quem não sabe Quem está ligado aí na tripadeira Tem redução de dano de 14% Beleza? E temos alguns tipos de personagens Que ela não é tão efetiva assim Destaque, né? Que faz com que a galera não banhe a Júnior É por ter o Thanatos Thanatos mesmo Que ela mediga o dano da nossa Júnior Mas, cara Ele fica causando muito dano em geral Na formação Então ao invés dele eliminar um Ele arranca 30% da vida de 6 Que matematicamente falando Ao invés de eliminar 100% da vida de 1 E eliminar 30% da vida de geral Totalizando 180% Às vezes a gente prefere que o alvo fique vivo Para a gente eliminar Que vai causar grande dano em área Assim por causa da tripadeira, né? Fora que a Júnior também Ela é fraca contra ataques em área Então personagens aí Que tem igual poder final do Thanatos Ataque em área Ela praticamente Ela vai ter a redução de dano de 14% Mas ela não vai ser tão efetiva Como o atacante de alvo único Que eu citei Que é o Kano Aiolus Xion atualmente Despertar a armadura dele Seiya Divino E por aí vai Como exemplos que eu posso citar aqui Temos aí o Saga de Gêmeos Chuvinho quando usa a tempestade Araashic Quando chegar 2021 Que nosso free to play Conseguiremos despertar ele Pelo que parece Sendo que a gente nem despertou o Hags Que é prioridade Então 2021 Talvez aí Galera tem o Araashic aí Vai saber Então ataques em área A June não é tão efetiva Ela vai ter a redução de dano Mas ela não vai conseguir proteger Tão legal assim Porque o atacante de alvo Tem como objetivo Reduzir os pontos de vida globalmente E eles vão continuar Reduzindo os pontos de vida globalmente Outros atacantes aí Que a June não consegue Ser tão efetiva assim Também é o Doku né Porque o Doku não eliminando O alvo principal Ele dobra o dano dele Isso é bem interessante O Shura Que é um counter da June Consegue aí Esfaquear alguém Que esteja na tripadeira Easy O Milo também É aquela coisa O Milo A June pode atrapalhar um pouquinho O Milo pode Quando você está focado Em um único alvo Porém Se você não está focado Em um único alvo E sim a distribuição de dano Como se fosse um ataque em área O Milo ainda consegue ser eficiente Mesmo contra a tripadeira da June O Xion Que talvez possa ser O próximo desse planeta da armadura Embora eu acho que o Nebulosa Deve ser o próximo Mas se vir dois Talvez venha aí O Xion também Ou o Seco Sagitário Eu não sei Mas ele está aí Sendo um dos próximos E para quem não sabe Se ele ativar o manto de cristal dele Que na verdade é Veste Ele consegue usar a revolução de poeira estelar Ignorando a tripadeira Então fica estilo Ushura Então é um outro counter Que vai vir aí para a June Beleza? Então é isso que eu tenho Para falar da June Para falar da June E para mim Um dos melhores personagens do jogo Ela oferece aí Uma forte estratégia de defesa Principalmente se você tem algum corandeiro Na sua conta Eu recomendo muito Que você recrute alguém Auxilo da Legião Está aí para isso E juntar gemas Para dar 500 tiros em algum deles Está aí para isso Beleza? De qualquer forma Eu agradeço muito Para a sua audiência Espero que vocês tenham curtido A vibe do vídeo de hoje Não esqueça de reforçar Com alguma estratégia a mais De ponto forte Ou fraqueza Com a June E claro Nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui!